Polícia Civil não tinha que ter mais plantão, não tinha que ter atender o público mais. Porque hoje, eu já trabalhei em delegacia que tinha mais gente no plantão atendendo o público do que na chefia fazendo investigação. E a atividade fim da Polícia Civil é a investigação. Não é ficar atendendo os outros, que perdeu o RG, perdi meu não sei o que, perdi meu celular, essas coisas. E a gente fica perdendo muito tempo nosso registrando ocorrência, entendeu? Gasta muita energia registrando ocorrência e pouca investigando, entendeu? E o que me adianta eu fazer um BO rápido pra você, que você teve o seu celular roubado, se eu não vou atrás do seu celular, não recupero seu celular? Não adianta nada, não adianta nada. Então, no meu ponto de vista, era o seguinte, a Polícia Civil fecharia todos os plantões, a Polícia Civil não trabalharia de porta aberta, ficaria igual a Polícia Federal. Vai lá na Polícia Federal fazer um BO? Você não faz, você não faz, você só vai lá se você é intimado. Aí você chega lá, ó, tô intimado, com o escrivão tal, aí você sobe lá. Então, a Polícia Civil tinha que ser fechado, fechado, não atendia ninguém, só ia atender a PM com flagrante, igual a Federal faz. Liga, nós estamos com flagrante, pode trazer. Agora, ah, eu perdi meu documento, vai fazer BO. Ah, na PM, na penitenciária, sei lá onde vocês vão fazer o BM, na GCM, vocês vão fazer o BO, vocês fazem o BO em qualquer lugar, menos na Polícia Civil.